o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza escambada seguinte eu na verdade eu ia fazer outro vídeo sobre outro assunto só que o incrível que parece é que me mandaram comentário que eu não pude ignorar se trata desse comentário aqui que diz o seguinte que eu vou colocar ponto e vírgula parece que isso não é forte das pessoas o freebsd é melhor que o gnu linux isso é inquestionável e o cara disse o seguinte aqui alguns motivos e colocou um link do it's false eu não vou colocar o seu nome sua cara aqui por uma questão de moral e ética tá bom mas o seu comentário eu vou debater porque falar assim a que o freebsd é melhor que o bsd linux e isso é inquestionável e inquestionável caramba bom eu resolvi no link do it's false e li lá seis razões porque usuários de linux migram para bsd o cara escritor lá sobre bsd e muitas vezes pelos seus perguntas porque que as pessoas se incomodaram eu com o bsd né e para resolver o problema ele resolveu escrever esse artigo e com o subtítulo de porque usa bsd ao invés de linux e para preparar esse artigo ele diz o seguinte que ele conversou com vários usuários de bsd esse artigo são experiências reais de pessoas e aqui mora um certo problema porque geralmente usuário de bsd é igual ao usuário de slacker de arte de manjaro gente eu não tô falando isso geral não tá porque assim tem tem muita gente que eu não conheço eu lembro que no último vídeo teve um canal chamado arte tech que participou eu não conheço o trabalho do cara não tem como falar que ele age dessa forma só que a maioria dos usuários de artes leque e manjaro que eu conheço agem dessa forma porque sempre eles assim essas distribuições essas três assim ó nada é para funcionar tudo funciona bem funciona melhor que os outros é mais rápido que o dientor é mais estável que deve tudo é bom tudo funciona funciona melhor do que todo mundo e usuários bsd tem o mesmo problema mas vamos dar continuidade aqui para poder ver o assunto a primeira razão que eles apresentam o seguinte o bsd é mais do que o kernel gente que argumento de o seguinte é eu ouço isso da galera de bsd desde que eu conheço bsd e isso vai para mais de 10 anos e sempre falo isso sempre chegaram com esse argumento a porque ele não quer o kernel for bsd é um sistema operacional completo sempre assim tá mas aí assim aquele dia seguinte né que assim ele não acessa o o kernel pacote de terceiros e isso pode gerar incompatibilidade que automaticamente gera quebra já os bsds não eles oferecem o sistema operacional completo onde é tudo feito por eles então funciona melhor a primeira coisa somente o kernel não eu já fiz três vídeos aqui no canal mostrando que lindos é mais do que kernel eu não vou debater o assunto se vocês quiserem conferir links na descrição mas vamos lá seu kernel que tem init system se estender o que galera init system específico e próprio do linux como é que linux é só kernel então você tem um kernel que tem init system que tem carregador de boot tudo próprio em biblioteca própria tem comandos próprios e terminal próprio como é que ele é só um kernel a única coisa que linux eu volto a repetir que a única coisa que linux não tem é uma tool chain mas isso aí tanto faz o próprio freebsd está adotando o llvm então não é um argumento muito forte segunda coisa os pacotes são de terceiros que gerem compatibilidade já quebra então os bsds podem se preocupar com isso porque assim desde que eu estudo em built se vocês verem aqui diz o seguinte que os pacotes geralmente ou são são do gnu ou são dos bsds ou o ssh veio dos bsds para o linux o dash foi portado do netbsd para o linux em 97 está descrito na man page dele o comando hd que faz a leitura de arquivos em octal decimal asci exa decimal veio dos bsds e a bionic a biblioteca do android ela veio do freebsd do netbsd então ou seja se tiver problema nos pacotes gera compatibilidade gera quebra a culpa também dos bsds também eu vou até fazer uma ressalva aqui também esse negócio de falar de gnu linux aqui vocês estão tirando o crédito dos bsds sendo que tem pacotes vários programas que a gente usa que vem dos bsds então não tem esse negócio de gnu linux esse negócio de ficar falando gnu linux é a prova de que as pessoas não leem manpage inclusive você que fez esse comentário é a prova exata de que nunca lê uma manpage na vida e galera não existe um sistema personal todo desenvolvido só por um projeto não tem como isso é praticamente impossível agora supondo que linux é somente o kernel mesmo e tem lá 100 desenvolvedores só para o kernel enquanto que nos freebsd tem 100 desenvolvedores só para o freebsd quem vai alcançar objetivos mais rápido em questão de recursos de drivers sem desenvolvedores de kernel sem desenvolvedores de um sistema personal é claro que é só de um kernel gente porque eles só se concentram em uma coisa enquanto que de um sistema personal eles têm que se concentrar em todo o sistema operacional é uma coisa bem óbvia né agora se querem dizer que pacotes terceiros gera incompatibilidade gera quebra então isso acontece com o macOS também né porque vamos fazer uma pequena análise do macOS o kernel deles só para começar é uma mistura de kernel 4.4 bsd light com partes do freebsd e parte de nightbsd e misturei com o kernel mac e assim surge o kernel o kernel darwin pois é o kernel darwin é uma mistura disso tudo então não adianta inclusive a galera do freebsd ficar se agabando que ai o macOS é um freebsd não ele não é um freebsd é uma mistura de várias coisas e a interface gráfica dele e o sistema de arquivos vem de outro sistema operacional o terminal dele é de outra fonte que no caso o z shelf escreveu até um artigo esses dias era o bash passou a ser o z shelf ele é compilado com o llvn e outras partes são desenvolvidas pela própria apple moral de história o macOS é um monte de pacote de terceiros só que de qualquer jeito ele funciona melhor que o freebsd já que eles falaram de pacote vem o segundo motivo que eles dizem que os pacotes dos bsds são mais confiáveis são mais dignos de confiança que eles falam que o seguinte né que assim eles concentram em um ports ou seja como se fosse um repositório tudo é tudo mantido por eles para eles poderem entregar então se tornam pacotes mais confiáveis mais seguros grande segurança né vamos analisar uma coisa se lembra aquele vídeo que eu fiz aqui defendendo os bsds que os desenvolvedores de segurança dizem que os bsds estão morrendo pois é vamos relembrar lá eles disseram o seguinte que eles reportaram mais de 100 bugs para a comunidade freebsd netbsd e openbsd seis meses depois os caras voltaram estava quase tudo lá e até relembrando aqui eu lembro que nesse mesmo artigo eles escrevem lá que eles entraram em contato de novo com a comunidade freebsd falaram desses bugs e tal a resposta da comunidade freebsd foi o seguinte vocês perguntaram para a apple porque eles ficam esperando a apple desenvolver para eles portarem os patches para o freebsd né o meltdown o espectro é outro exemplo foi lá saiu correção para o linux para o mac para o windows para o android o android até nem entra no questão android né que é linux mesmo da mesma forma mesmo patch acaba não tendo grande diferença assim não influencia tanto em user space mas aí depois encontraram outros bugs no processadores intel encontraram depois bug no processador da md e voltaram encontrar bug no processador da intel e depois é que veio surgir a correção do meltdown espectro para os bsds aí os caras parecem aí ó a gente corrigiu os bugs ó a gente é mais seguro como é que a gente é bom pra caramba quase três meses depois então assim confiável seguro muito mais confiável do que do linux não é bem isso não viu olha se fosse verdade que são mais confiáveis mais seguros seriam os bsds que estariam dominando servidores do mundo era seriam eles estariam rodando em supercomputadores na nuvem e embarcados né contudo não é isso que acontece seria o sistema operacional que igual aquele artigo da cbn lá que todo mundo utilizaria só que ninguém sabe mas não é isso que acontece então assim pacotes mais confiáveis não vejo tudo isso do jeito que eles mostram não terceiro motivo que eles dão é que as mudanças são mais devagar logo que eles têm melhor estabilidade a longo prazo é mudança mais lenta realmente é inclusive de correção de bugs né segurança só que aí eles falam que assim até a distribuição mais lenta entrega pelo menos uma versão por ano ou seja ciclo de lançamento muito rápido e ainda coloco assim exceto Debian claro Red Hat Enterprise Linux manda um abraço tá CentOS também tá vendo isso é que dá ficar fazendo as coisas sem conhecer ficar falando bosta depois e tá aí depois eles falaram assim que a gente acompanha muita mudança no linux até hoje a gente sente aí ele colocou assim cof se estender cof galera isso aqui pra mim é uma coisa de criança agir dessa forma ó reparem só o que que o desenvolvedor Ben Rice que é o desenvolvedor do FreeBSD disse a respeito do FreeBSD não ter se estender e isso foi uma das coisas que eu realmente queria ramar em casa quando eu dei essa conversa no BSD Can o FreeBSD não deveria ser orgulho do fato de que não temos um sistema de D nós deveria ver isso como que estamos semelhantes de algo pois é né eu acho que tá na hora de mudar um pouco e uma coisa que eu quero notar aqui é o seguinte que os BSDs eles não gostam de mudar as coisas isso é errado o próprio Ben Rice falou isso sabe tipo a desculpa dele é o seguinte que enquanto o Linux muda de coisa os BSDs preferem ficar com as antigas ou pelo menos o FreeBSD eu posso dizer isso né preferem ficar com as coisas antigas e corrigir e melhorar elas sabe mas são coisas muito antigas que é difícil de trabalhar nelas uma delas que eu consigo lembrar que o FreeBSD tinha é que enquanto o Linux tinha migrado pro Alsa que é o servidor de áudio do Linux o FreeBSD continuou no OSS que é uma coisa que tava lá muito antiga já já tinha caído em desenvolvimento e tão lá querendo trabalhar naquilo quebrando a cabeça pra conseguir arrumar aquilo o UX vai acontecer a mesma coisa o Linux tá usando o Wayland que faz bem porque inclusive o código do UX é difícil de trabalhar e eles vão querer continuar usando assim as coisas da mesma forma essa cultura dos BSDs tem que mudar o quarto motivo eles dizem o seguinte que o Linux ele é meio desordenado né inclusive com essa questão de um monte de distribuição enquanto eles tem uma quantidade muito menor fica mais fácil a escolha isso aqui eu não vou discordar dele não só que esse problema é o mesmo problema que existe nos próprios BSDs que é o seguinte envolve muito a questão de ego sabe, eu tenho que desenvolver uma distribuição e a minha distribuição melhor que a sua em vez de juntarem os projetos e formarem um só muitos surgem por causa de ego outros surgem sendo que não havia necessidade de surgir um exemplo disso acontece no Linux e no próprio FreeBSD não tinha motivo de existir o Dragonfly BSD se estivesse acatado que o Matt Dillon tinha falado que ele era desenvolvedor do FreeBSD sugeriu ideias pra melhorar o FreeBSD não tá bom do jeito que tá aquilo que eu falei anteriormente eles não são sujeitos a mudança não são passíveis a querer mudar as coisas ele criou a distribuição FreeBSD dele o Dragonfly BSD é isso é um FreeBSD com melhorias depois eles começaram a incorporar essas melhorias algumas delas ao FreeBSD Funtool Linux foi a mesma coisa não tinha necessidade de existir o Funtool Linux se eles tivessem ouvido o Daniel Robbins e assim vai surgindo o NewVin não tinha necessidade de surgir o NewVin se o criador do Vin tivesse ouvido o cara e aceitado o patch dele teria evitado esse problema mas não então assim tem gente que força a surgir outras coisas e aí é onde eu acho uma maravilha na liberdade agora outros eu acho que é uma questão muito de ego no Brasil pelo menos eu vi dois projetos que eu achei muito interessante a ideia deles nós temos a distribuição do 0 Linux e temos a distribuição M a própria distribuição M sugeriu vamos juntar porque as duas são distribuições baseadas no Debian usam o XFCR por que a gente não junta? e eu acho legal isso porque assim você economiza esforço você tem o maior número de desenvolvedores de um projeto quando eu falo desenvolvedores não é só de código eu estou falando também de aparência todas essas coisas gente você tem uma equipe maior economiza dinheiro com servidores e um monte de coisa é muito viável isso eu espero não sei como é que andam os projetos os dois projetos aí eu espero que os dois se juntem e formem uma coisa só seria da hora essa parte aqui até que eu não discordo muito deles não mas o que eu acho fogo é o seguinte que assim eles falam assim ah tem essa uma distribuição quebra e tem essa outra quebra aí o teste não funciona enquanto que nos BSDs aí tudo funciona é igual manjar, slack, rayart tudo neles funciona bem quinto motivo que eu acho isso aqui muito vantajoso mesmo para os BSDs a questão do ZFS ou ZFS se você quiser chamar assim que é o sistema de arquivos que veio do Solaris na verdade surgiu no Open Solaris foi pro Solaris e eles se gabam disso dizem que é onde o Linux vai continuar perdendo por um bom tempo tem a questão que eles mencionam aqui da licença porque a licença permite enquanto que no Linux não e tal só que falar que eles tem melhor desempenho os BSDs tem melhor desempenho do que o Linux só por causa do ZFS as was? porque gente não é só o ZFS tem esse desempenho todo não eu já fiz benchmarks aqui também futuramente vai entrar na minha lista eu não sei se posso vou tentar colocar o ZFS na minha lista aqui qualquer coisa depois excluo o ZFS daqui mas assim os outros sistemas de arquivos o ZFS tem um bom desempenho também o BTRFS tem um bom desempenho também não vou tirar esse da minha lista porque todo mundo gosta de me chamar de fanboy de BTRFS mas eu não vou tirar da lista porque ele é bom sim ele consegue extrair o máximo do hardware o máximo do HD do SSD inclusive agradeço a SanDisk por isso a Intel por isso porque eles contrataram esses desenvolvedores do BTRFS que já eram os desenvolvedores pra poder melhorar essas partes então assim não vou tirar esse crédito desse sistema de arquivos e eu quero ler um comentário que eu recebi nesse meio tempo esse cara me fez um favor muito grande quando eu lancei o vídeo aí dessa questão do ZFS não use o ZFS do Linux que o Linus Torvalds disse então assim aí eu recebi um comentário que o cara falou que assim é fogo o cara escrever sem ponto vivo por melhor deixa eu ver aqui ó FreeBSD ZFS é onde melhor funciona por melhor funciona entenda que a versão do FreeBSD não é a versão completa da SAM que é licenciada e código fechado e do FreeBSD é continuamente melhorada de forma a trabalhar e incrementar usando o último código compartilhando antes da SAM fechar você vê que a SAM ainda existe né e por fim do Linux é uma tentativa de migrar o ZFS para o Linux entre parênteses leia incompleto e sem ser capaz de aplicar todos os turnings já disponível no FreeBSD porém ainda está longe de ter todos os recursos e features já nativos no FreeBSD leia a SAM possui muito mais recursos já que realmente trabalhou e trabalha com ZFS e fala com domínio de fato é simples pague e vá pela SAM ou use gratuito do FreeBSD que é onde melhor funciona no momento e quis gabar falou que é melhor e não sei o que eu tive que dar a minha resposta e galera a minha resposta foi simplesmente essa realidade dos fatos número 1 sobre o ZFS e o FreeBSD na verdade o FreeBSD ele usa o ZFS do iLumaOS que para quem não sabe ele é um fork do Open Solaris gente isso não é segredo não está no site do próprio FreeBSD ele mesmo menciona ele pega o ZFS do iLumaOS e portou para o FreeBSD aí a ideia é a seguinte né toda melhoria que tiver no ZFS do FreeBSD é mandado de volta para o iLumaOS e toda melhoria que tiver lá no iLumaOS eles exportam para o FreeBSD certo? essa é a primeira realidade dos fatos sobre o ZFS no FreeBSD realidade dos fatos sobre o ZFS no FreeBSD número 2 seguinte em dezembro de 2018 FreeBSD anunciou que ia descontinuar esses ZFS que ele tem que é do iLumaOS e vai passar a utilizar o ZFS on Linux esse que não tem todos os recursos igual do FreeBSD é uma tentativa só está lá o FreeBSD anunciando que vai usar o ZFS on Linux e no site, link que está na descrição ele explica o porquê ele diz o seguinte, que nos últimos anos a maioria dos desenvolvimentos do ZFS tomaram lugar onde? no Delphix OS e no ZFS on Linux totalmente chamado de ZOL e no início do ano de 2018 a Delphix anunciou que ia passar a utilizar o ZFS on Linux e automaticamente o FreeBSD também ia passar a usar tanto é que eles disponibilizam lá um link do port do ZFS on Linux para o FreeBSD o Git deles está nesse mesmo artigo confiram lá e eles estão passando a utilizar e a ideia vai ser a mesma toda melhoria que eles tiverem eles vão devolver para o Linux e toda melhoria que o Linux tiver eles vão usufruir também e vale até mencionar, link também da Delphix sobre isso aí que eles passaram nos últimos 10 anos eles escolheram também o utilizador do MoOS só que eles na última década eles falaram assim, na última década o ZFS on Linux foi melhorando muito então eles passaram a utilizar também os dois links na descrição desse vídeo, tá bom? a última coisa que eu quero falar sobre o ZFS aqui o que ele disse nesse artigo? ele falou assim ó, um dos usuários de BSD notou que uma das principais razões que o que ele migrou para o BSD foi o ZFS um usuário que ele entrevistou e é assim que acontece que eu vejo a maioria das vezes quando se trata de Slackware, Art e Manjaro é um usuário, você vê aquele monte só que um usuário tem um bom senso de perceber qual que é a coisa boa do sistema sabe? a mesma coisa aconteceu aqui tipo de todo mundo que ele entrevistou só um percebeu isso sabe? é uma das únicas vantagens dos BSDs e a última coisa que ele trata seria sobre a licença que licença BSD é muito melhor geralmente assim porque enquanto que o Linux usa GPL os BSDs usam alguma cláusula da BSD é muito mais simples isso aí é legal mesmo, ela é simples eu acho isso legal mas muito melhor muito mais vantajoso muito mais livre fica sempre essa mesma briga gente todas as duas tem pontos bons e pontos ruins todas as duas tem prós e contras honestamente eu acho legal isso aqui nessa licença aqui que de uma forma mais fácil de dizer o nome dela assim faz o que você quiser com o domínio público eles falam assim enquanto estão os dois abrigando e os dois tendo problema o domínio público resolve a questão onde todas as duas dão brechas que tem problemas o domínio público resolve se fosse verdade que licença BSD é muito melhor muito mais livre galera ela é ela que estaria tomando o mercado na verdade o que está ganhando destaque nas paradas aí é a MIT não é a BSD tem algumas licenças que eu acho muito melhores que são domínio público primeiro eu coloco a MIT não é à toa que ela está tomando na verdade ela é uma domínio público com ressalvas para comércio assim na verdade o domínio público permite comércio mas é que assim ela foi pensada para não afastar quem quiser investir num projeto cláusula zero da BSD que na verdade ela é um domínio público que só carrega o nome de BSD e galera se eu fosse querer alguma licença parecida com a GPL eu adotaria a MPL primeiro que ela permite melhor uso comercial e assim ela tem cláusulas que eu acho interessante assim quando eu vou adotar a MPL se eu quiser adicionar aquelas cláusulas que evitam certos problemas que a GPL tem eu acho isso muito interessante então galera eu vou ficar por aqui tá? eu tinha que debater sim não é inquestionável é questionável sim e galera isso pra mim falar que BSD melhor é que o Guinulinox que o Guinulinox galera isso é tudo coisa de amador tá? não sejam amadores pesquisem a fundo mesmo questionem mesmo tipo assim até o que eu falo eu acho interessante teve um cara que falou assim que ele questiona o que eu falo ele vai atrás pra saber se eu tô falando a verdade eu acho isso muito legal porque assim não existe quem é dono da razão sabe? mas assim pra você ter a sua opinião você tem que ter argumento concreto sobre o assunto eu esforço muito pra poder trazer as coisas aqui gente isso aqui não é assim é opinião minha eu tenho minha opinião mas com base em alguma coisa concreta é assunto concreto estudo histórico técnico legislativo geográfico sabe? envolve um monte de coisa então vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo eu sei que vai ter gente de BSD e Guinulino que enchei a paciência mas se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal e não esqueça de conferir o curso de migração para Linux você vai aprender Linux sem ser coisa de amador beleza? esse é um abraço e falou